Tá, eu sou bem escadado, já sou bem escadado perto. Você tá anasalado, pai? É, vai tomar seu cu. Tô louco? Cala a boca, ô famosinho, meu Deus, mano. Vai ficar discutindo com criança, cara. Garente status. Se rebaixa esse nível não, mano. Chega mais. Salve, salve, pessoal. Léo Bianchi na área. Começando um vídeo que vocês me pedem muito pra trollar no cobre. Mas dessa vez eu vou fingir que eu sou cobre jogando no platina. É. Meu amigo, prepara porque o rage vai e começou. Eu vou fazer de conta que eu não sei jogar. Vou fazer cagada. Vou falar que eu tô na conta do meu primo. E aí eu tenho certeza que aqui no platina os caras vão surtar, irmão. Já deixa o like aí porque eu vou tomar muito rage. Tô fazendo esse vídeo porque você pediu. Vai escrever aqui. Nossa, que tóxico. Você pediu. Você pediu. Fica mandando lá no meu Instagram. Então agora aguenta. Vamos pro vídeo. Achou. Voltamos. Mano, vou meter um efeito aqui pra dar uma disfarçada na minha voz, tá ligado? Que aí? A gente vai jogar a favela ou... Tirou a favela. Comecei com uma pergunta da hora. Já fui ignorado também. Quem tá me ouvindo aí? Tô, cara. É que o resto do time te mutou. Tô na conta do meu irmão. Tô na conta do meu irmão, mano. E... Só perguntando que eu não jogo muito. Mano, é... Tá me ouvindo ou não? Tô, mano. Mas é porque tu tava falando sem parar, pô. Uau. O que que eu pego aqui? Yeager. Bota dois ali no paredão. Paredão? O que que é o Big Brother? Não, não. Ainda não. Pera. Tira ele. Pega ele de novo. Ah, tá. Ó, tô comendo aqui. O meu cara vai me comer. Ah, vai fora. Ó, quebrou. Quebrou. Matei ele, mano. Nomad, nomad. É tipo uma estrela. Ah, achei. Achei a estrela. Ué. Sacou teu nome, né? Não, não. Isso aí é uma shuriken, pô. Isso aí é ibana. Isso aqui é uma... Quê? Ibana. Shuriken? É só vir e faz, gente, pô. Vem comigo. Ué. Cima do armário. Porra, irmão. Tô falando. Esperem pelo lado esquerdo ali. Ali, ali, mano. Ali, mano. Aí, mano. Cala a boca aí, tio. E joga na sua. Nossa, é muito mongol, cara. Nada, mano. Nossa. Nossa. Tem uma... Nossa, uma arca. Gente, uma... Uma... Olha, tem um... O que aconteceu com essa porra de sua voz? Opa. Aí, fodeu, né? Mudou do nada a minha voz aqui no bagulho? Peraí, aqui não dá, né? Desse jeito não dá, porra. Vamos tentar melhorar isso aqui. Puta que mariu. Aí, fodeu todo aqui. Aí, o cara não vai entender porra nenhuma. Ele também não, né, porra. Olha lá, parece uma doidona. Mas muda a porra. Que isso? Agora ficou grossona. Eita. Aqui, ó. Bem no um. Bem no um. Bem no um. Vocês querem matar ele? Quando você tá de escudo, tenta ficar parado. Lá no começo? Mano, você tem que ficar parado. Você não pode ficar se mexendo com montagem. Parece burro. Não. Burro foi você, claro. Agora vou pegar esse chifrudo aqui. O que o chifrudo faz? A porra mudou de novo. É bom esse chifrudo aqui? É. Ha! Eu nasci pra esse jogo. Vamos mais uma. Mano, ganhamos. Isso é uma caixa aqui da minha mão, mano. O que eu faço com essa caixa aqui? Coloca onde isso aqui? Hã? Esse moral tá aqui na cadeira. Onde que eu fico? Aqui mesmo, sugalambi? Sugalambi. Levanderia. Aqui o buraco é mais embaixo. Mas normalmente é embaixo mesmo, né? É de baixo pra baixo. Peguei um carro que tem um chifre. Ei, moroto. É uma receita, vim, gente. Ai, laranja. Meu Deus, tem um chifre, mano. Ei, tu é uma onda. Eita porra, ele derrubou a parede aqui. Mano, eu tô trolando os caras, não falaram nada. Eu reforcei, rouba a liga, zoando tudo e foda-se. Caralho, o bicho tem uma coisa demais. Ai, du... Joguei bosta ali. Ei, mora, tua risada é uma onda. Eu vi isso aí. Não aguento uma resenha dessa noite. Tu é de onde? Da onde eu sou? Eu sou da Iã, por aí. Da Paraíba. É Salvador? É não, pô. É... Eu penso. Ah, tá. Conheço. Fala aí, qual que eu pego agora? Qual que eu pego agora? Eu gosto de... Caralho, a voz muda. Eu gosto de tudo que tem chibre. O que é que eu... É uma onda, eu vi isso moral, tu. O que que faz esse meio aqui? Ele joga umas cores de umas câmeras fora. Você joga um Free Fire aí, irmão? Eu não, mano. Ai, não é uma braseira pelão. Porra, tinha outro. Família, caralho. Eu que não jogo o jogo, não dou umas... Falta até palavra, mano. Ave Maria, doido. Ah, vai ser ruim assim. Que isso? Olha lá. Nossa. Olha que belíssimo. Ah, eu sou bem escada, eu sou bem escada perto. Você tá nasalado, pai? É, vai tomar no seu cu. Rolou, coca... Cala a boca, ô famosinho. Meu Deus, mano. Vai ficar discutindo com criança, cara. Carente status. Se rebaixa esse nível, não, mano. Essa conta é do meu irmão, eu não jogo muito de jogo. Foda-se. Legal, mano. Foda-se, foda-se. Sua mãe, ô famosinho. Hum. Você é muito trozão, mano. Mano, por que você reforçou aqui, cara? Banheiro, banheiro. Atrás de você, eu acho, pai. Boa. Mano, meu negócio é bala, velho. Meu negócio é bala. Eu não consigo entender essas táticas, mas na bala... Você é o cara, você é o cara. Mano, mano. Ô pai, por que você reforçou a ligação? Aquele buraco? É, mano. É um buraco que todo mundo era pra passar ali, mano. Entre um mob e outro. A ligação. Lembra que eu achei que aquele buraco ali... O inimigo podia entrar no bombe. Daí eu fechei. Ai. Morreu. Mano, você avançou sozinho com o defuse, cara. Ah, mano. Tem que ficar mais atento. Cala a boca, mano. Você tava sozinho, desgraça. Você tá pagando de retardado aí à toa, cara. Você tá de sacanagem, né, macho? Cara, eu sou ruim, mano. Você não joga muito de jogo. É, ruim não. Você é chato, desgraça. Não, você tá pagando de retardado, mano. Todo mundo aqui já percebeu. Não, retardado é você, pai. Retardado é você. Tá bom. Manter o respeito. Tá bom, tá bom. Manter o respeito. Tá bom, tá bom. Não tô te xingando. Não, sim. Tô te xingando. Tô falando que você tá pagando de retardado. Se você não sabe interpretar a minha fala, a culpa não é minha, pai. O que que é pagando de retardado? Isso é ruim? É pegar a conta do meu irmão? Eu jogo Free Fire. Só jogo isso aí, só jogo isso aí, mano. Eu jogo Free Fire. Eu jogo Free Fire. Eu dou capa lá no Free Fire. Aqui eu tô pegando a conta emprestada. Que engraçado. Cala a boca, pô. Cuidado aí em cima, ô Nevasco. Subiu. Cala a boca, mano. Acho que subiu, mano. Ali, ó. Vai, agora agradece. Dei a cal certa. Se não sou eu, eu tinha perdido. Cala a boca, seu tijolinho. Olha lá de novo. Subiu, subiu, subiu. Tá em cima, tá em cima. Ai, mano. Pô, você tá surdo também, pai. Fala assim. Ah, mano. Aí era sua mãe. Aí era sua mãe de quatro. Você nem tem idade pra comer minha mãe, velho. Ó, mano, manda a foto da mãe aí. Ah, não sei que ela... Ah, você é gago. Ah, você é gago. Tá difícil gravar esse vídeo. No Platina, ninguém é legal. Essa dica do Freezer aí... É a principal. Ah, caiu dois, mano. Tá plug... Esse jogo é do meu irmão, mano. Eu tô na conta dele aqui. Pega um, motilão. Pega um, motilão aí, mano. Ah. Ligaram uma bomba em mim. Onde eu coloco isso aqui, irmão? Esse negócio aqui. Pô, bom saber o Kayab ligar aqui, mano. Já fico aqui no meio desses três, mano. Ó. Pegar nada, pô. Eu sou uma lenda pro jogo aqui. Até desanimei, velho. Hã? Até desanimei. Até desanimei. Por quê? Eu acho que meus pontos vão voltar. Eu acho que tem cheatado. Reforcionou. Reforcionou. Quem é que tá fazendo cheat? Meu Deus, cara. Como você conseguiu perder esse tiro? Tá forçando pra caralho, mano. Para, na moral. Pelo amor de Deus. Caralho, é bocudo pra caramba, hein, mano. Você acha que a gente é trouxa, né? Você acha que a gente não sou outra nessa porra? Toma no seu cu. Porra. Vou te reportar, pai. Pera aí. É mais uma partida. Boa noite, família. Então, a voz é igualzinha do... Do Leo Bianchi. Conhece? Não sei, mano. É... Quem que é do seu amigo? Salve. Meu amigo. Meu amigo. E aí, ele trabalha na... Acho que Sport TV ou SPN. Não sei assim. Na Globo, né? Na Globo. Posso dar um salve? Quase, né? Aê, salve aí, o Bianchi. Meu grande amigo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Porque eu vou tentar voltar com essa série trolando muito aqui. Será que no Platina? É que certamente eu já vou cair, continuando fazendo essas cagadas aqui. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Um abraço. E eu fui, mano. E aí E aí E aí Tchau.